E eu estou aqui com o Matheus, da Conexão Web. A gente já se cruzou várias vezes, né Matheus, nessas coberturas aí da vida. Matheus, o que você está achando dessa festa, que está linda? Primeira vez que eu venho, vou confessar para você, mas é apaixonante. Me fala um pouquinho do teu trabalho também, que olha, estamos na correria. Estamos aí, Kelly, obrigado. Olha, o pessoal da Minas TV, que referência para a gente. E assim, estamos juntos nessa parceria. Obrigado, viu? E assim, a festa está sendo fantástica. É organizada pela Secretaria de Lazer e Turismo da cidade. E está sendo fantástica. Esse ano ela foi feita pela primeira vez em dois dias. Foi no sábado e no domingo. E assim, são milhares de pessoas aqui na Praça da Catedral, na avenida onde aconteceu a parada. Então, Kelly, assim, e só família, né? Só família chegando aqui. Um clima muito bacana mesmo. É sensacional você ir passando pela rua e ver as crianças com aquele olharzinho quase pulando em cima do Papai Noel. E você vê essa magia que tomou conta da praça, não é verdade? Literalmente tomou conta. E o legal é que todas as crianças, as famílias, os carros ficam lá, né? Depois tiram foto. É um momento mágico que acontece na cidade. E eu queria já, de antemão, agradecer e falar que você faz um excelente trabalho. E estamos juntos aí nessa parceria que, ó, qualquer coisa desata, estamos aí. Pô, Kelly, muito obrigado. Você também, a Minas TV. Essa, olha, vocês estão fazendo um trabalho muito bacana. Vindo de Cambuí, mas pegando todo o sul de Minas. Isso é muito legal. Olha, sucesso pra vocês. Estamos juntos na parceria. Com certeza. E nos vemos semana que vem na cobertura da Festa do Pião. Mais um job aí. Tamo junto. Vamos lá ralar mais um pouquinho, né, Matheus? Mais um pouquinho, mostrar tudo que acontece. Com certeza. Obrigada. Kelly Pereira pra Minas TV. E aí Baseira pra Minas TV. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti